Carregue a sua Zap pelo ID. Marque asterisco 181, Cardenal. Escolha a opção 2, Recargas. Escolha a opção 4, Pacotes TV. Escolha a opção 4, Zap. Introduza o número do cartão. Selecione o pacote pretendido. Selecione o período 1 a 12 meses. Confirme e já está. Zap, a minha TV.